Olá pessoal, estou aqui à frente do stand de Blizzard, é um dos maiores do evento e está cheio de gente, vamos dar uma pequena voltinha pelo stand para vocês verem como é que isto é, está espetacular, é um dos mais bonitos aqui da Gamescom 2016. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?